Isso está acontecendo, está acontecendo! Tem muito vídeo sobre Legacy, tem toda uma playlist aqui, onde eu coloco todos os vídeos de Legacy, e são muitos. Então assim, se você curte a série, vai dar uma olhadinha, que eu acho que você vai gostar, tá bom? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, estou da Patrícia Rocha PR, bora ver aí o que rolou nesse episódio. Será que o Marival vai matar? Sabe que o Marival podia criar um exército, um grupinho de vilões, aí ia ser tão legal, aí ele vai e coloca alguma coisa dentro desse menino. Mas esse negócio de colocar bicho dentro das pessoas, eu não quero que fique igual o Clark no último episódio que virou aquele monstro, não. Eu só quero que eles, o corpinho deles de humanos, tenham uma certa resistência, eles tenham poderes, eles sejam vilões, é isso que eu quero. Aí ele pega aí esse menino, mais uns dois, e fica assim, sabe, um grupinho de vilões, botando terror, aí eu ia adorar. Ethan. Isso, recrutando. Esse lugar aí parece onde os, eram os viajantes que ficavam num lugar tipo esse, não lembro. Gente, que maravilha, ele vai fazer aquilo que eu tô fazendo mesmo? Olha o que eu falei mesmo, o Marival vai criar seu pequeno exército, seus lacaios, pra falar a verdade. Gente, o Arya tá dando nome como vilão, fala. Tá dando nome. Ai, colocou as bruxas, tudo pra procurar. Hum. Né? E fodeu. Não, não vai, não. Isso, amiga, vai lá. Aí eu conheci num vampiro, eu também ia querer se transformar, gente. Imagina viver pra sempre. É que uma hora você vai ficar de saco cheio. Mas, cara, eu ia querer também, viu, vou mentindo. Também ia fazer amizades pra se transformar. Space. É, eu gostei desse negócio aí. Era isso que eu não queria. Eu queria ele transformar, colocando coisa dentro das pessoas, mas não virando monstros. Tipo o Wii também, porque ele tá com alguma coisa dentro dele lá e isso aí. Aí ele vai se transformar em humano de novo. É humano. É humano. Isso. Isso. Era isso que eu queria. Ai, adorei. Adorei. Malivó mostrando pra que veio. É isso que eu quero. O Vavô esteja morto. Isso. Assim, o Amarro. Mas ela é meio imprudente nas coisas dela, né? Então, assim, eu adorei isso daí, gente. Que o Malivó pegou humano, jogou como monstro pra eles não... Agora eles vão ficar com medo de matar os monstros, porque pode ser humano ali dentro. Então, assim, eu não gosto de monstros, mas eu gostei disso aí que o Malivó fez. Ela não vou roupar isso pros monstros, eu gostei. Não, gente, por favor, fala quem morreu. Isso. Who must die? Isso. Isso! Como é que essa cara não tá pronta? Uh, ficou pesado. Uh, foi pesado. Foi pesado, Alaric. É, Malivó tá conseguindo. Uai, quem que eles vão chamar, pai? Ai, Carol, ai, era só o momento de aparecer com um pouco de suízo na cabeça do Alaric. Ai, eu vi notícia de que o Rebecca iria aparecer em The Vampires... Ah, The Vampires, não, gente. The Legacy, será que é o momento? Rebecca! Oh! Quem, gente? Rafael! Ah! Ai, que legal. Colocar o nome de mundo espelho é só pra gente parar de criticar que eles criam mundo prisão do nada? É isso mesmo? Outro de todos nós, ele tem a melhor chance de encontrar paz. Ai, gente, que pesado. Uh, pesado. Exatamente. Isso! Isso está acontecendo! Isso está acontecendo! Ai, podia matar o Alaric? O Alaric suportava. Dorian, assume o lugar dele, Dorian. Eu acho que o Dorian devia assumir o lugar, gente. Que dia que eles vão demitir o Matt? Hum. Já me fizeram esse negócio aí na escola. Uh. Ai, que saudade! Ai, eu estava numa saudade de quebrar pescoço. Ai, gente! Eu venho falando isso desde a segunda temporada. Que saudade de um vampiro com a sua humanidade desligada. Um simples quebrar de pescoço. O que acontecia em episódio sim, episódio não em The Vampire Diaries. Quebraram pescoço, gente! Ai, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Ai, vai deixar ele ali? Vamos lá. Sua alfeteria de novo? Cruze. É. Misericórdia. Abre e pula, amiga. Abre e pula. Meu pai até. Isso! Será que ela vai sair aí no Rafael? Tadinha. Belíssimo o cabelo. Finalmente, né? O Wade! Onde você está, mulher? Chad? Ai, meu Deus. Ih, eu acho que é mentira. Não é o Chad. A fotografia lá está muito azulada. Eu não sei. O que você vai perder o mais? A maioria das witches, quando eles transicionam, tem a sua habilidade de fazer magia. O que você vai fazer? Awww! Ai, elas vão reviver a árvore. Fez matos, cara! Fez matos. Ah! Ela falou vez... Vez matos. Eu entendi a fez mato. Então, pra mim, é fez mato. Olha, fez mato. Ai, gente, esse episódio está muito bom. Ai, meu Deus. A Bonnie com... Fez matos. Awww. Que bonitinho. Ai! Não, não é. É malivó, amiga. Ele está te enganando. Meu pai. Fudeu. Fudeu, fudeu. Isso é verdade. Eu lembro daquela line. Ai, vai fazer aquilo que o Dória falou. Bom, gente. Aconteceu um bizil aqui na câmera. Eu estava editando. Eu estou editando aqui o vídeo agora. E eu vi que aconteceu um bizilzinho aí. Que acontece que, a partir de agora, até o minuto, eu vou colocar aqui na tela, só vai estar o áudio. A minha carinha bonita vai estar congelada, mas vai estar o áudio aí. O episódio vai estar rolando normal. Só aconteceu o bizil mesmo na câmera que eu estava me filmando. Então, assiste aí, tá? Ou se você quiser pular essa parte onde só estou congelado, mas o meu áudio está funcionando, é esse minutinho que apareceu aí na tela pra vocês, ok? Então, é isso aí. Vamos continuar assistindo. Ai, meu Deus, vira a trívida logo! Ai, meu bebê! Rebecca! Ah, Freya. É bonitinho, sabe? Porque quando eu pensava na roupa trívida, eu pensava numa morte mais, assim, violenta. Eles vão fazer ela morrer, sabe? Deve ser... Deve que eles vão parar só... Parar o coração dela e esperar a morte. É... É mais bonitinho, assim. É mais digno. É porque o bicho era terrorista, matador, contrabandista, assassino. Por isso que eu não assisti The Originals. Porque eu peguei ódio da cara dele em The Vampire Diaries. Tia Jenna... Tia Muré. Eu peguei ódio da cara dele em The Vampire Diaries, por isso que eu não assisti The Originals. Mas o homem era bonito, viu? O homem é gato, mas nem isso me fez. I love The Nicklaus. Mas o Nicklaus, ele era um bata de um vilão. Ele era, gente, aceita! Ele era um vilão. Ele era... Durante a maior parte da vida dele, ele foi um vilão. Com o nascimento da roupa, ele deu uma mudada. Ainda com aspectos viloniscos. Mas o Klaus era um vilão. E eu super entendo esse receio dela de ficar com medo de se tornar o pai dela. Porque o bicho era meio, né? Desajuizado. A família dele. E isso daí é um probleminha, né? Porque se for assim, a roupa vai salvar o Landon e deixar todo mundo morrer. Amiga, não é o momento de você falar isso. Isso é verdade. Lenda. Isso. Isso! É isso que eu tô esperando. Heredites. Tchabu. Ah, eu espero que elas virem vampiras. E vai ser uma fusão meio complicada. Porque eu acho que as duas vão querer isso, né? Se sacrificar pra salvar a irmã. Aí quem vai ser o sacrifício mais forte? Que eu não acho que elas vão lutar ali dispostas a uma matar a outra. Mas eu realmente acho que elas poderiam se tornar heredites, né? Se tornar ali vampiras. Tadinha. É, tem 17, não tem? 18, 19, 20, 21. Ainda tem 4 anos, gente. Pra fusão acontecer. Fica, mulher! A gente vai ver qual é o acordo do Caleb, mas do... Malivando. Gente, crepúsculo. Ah, ela parou no coração da rua. Gente, é crepúsculo. Crepúsculo! Abra o olho! Ah! Abra o olho, caralho! Mas que merda! Onde é que ela tá? O que que tá acontecendo? Se isso for desculpa pra não transformar em híbrida, eu vou... Tríbrida, eu vou ficar tão puto. Eu vou ficar tão puto. Uai, gente. Esse bicho de novo? Eu acho que não. Esse é novo pra gente. Ih, eu não acredito. O Caleb tá acumulado com o mal. Mentira! Ele vai quebrar o pescoço do MD também. Uh! Caleb! Ai, meu Deus, vai tentar matar a roupa! Ele virou dragão. Puta que pariu! Que episódio bom! Deram a nova roupagem pros monstros e isso eu gostei. Só que monstro tem a tendência a ficar meio saturado no... Em Legacies. Então vamos ver até quando isso vai dar. Eu só queria dizer que eu só queria dizer que eu estou amando esse início de temporada. Os episódios estão muito bons. Os episódios estão muito bons. Muito bons de verdade. Ela tá... Alguma coisa mudou, gente. Dentro de Legacies. Alguma coisa mudou porque não tem condições. Porque tá muito diferente da terceira temporada. O aspecto da série tá mudada. O aspecto da série tá mudada. E isso é uma coisa que eu gostei bastante. Isso é uma coisa que eu gostei muito. Então, assim... É... Eu tô amando essa nova roupagem. Essa nova... Ainda mais do que fizeram com os monstros, gente. Eu gostei bastante. Eu só tenho medo de saturar também. Mas eu tô gostando muito da direção que Legacies tá tomando. E... Eu tô curtindo. Eu tô curtindo. É o que eu tenho pra falar. De resto, meu povo. Vai assistir o vídeo de análise de episódio que você vai encontrar aqui no canal. Tem aqui no cardzinho. Aqui no final também tem outro cardzinho. Então, vai dar uma olhadinha, tá? Na análise do episódio. E bora conversar um pouco sobre o que você achou desse episódio. Então, vamos lá, gente. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Me siga nas redes sociais. Todas. Patrinha Gacha PR. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.